Gente, olha só, a dúvida sobre a paternidade motivou a morte da enfermeira grávida em janeiro desse ano aqui no Espírito Santo. A polícia agora deu mais detalhes da investigação e falou sobre a conclusão do inquérito, tá? Já houve, portanto, a conclusão do inquérito. A gente vai acompanhar agora na reportagem do nosso TN. Sacode! A enfermeira Iris Rocha, de 30 anos, estava grávida de oito meses quando foi encontrada morta no dia 11 de janeiro, às margens de uma rodovia em Alfredo Chaves. O suspeito, Cleilton Santana dos Santos, ex-companheiro de Iris, foi preso dias depois. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por quatro tiros, sendo um deles na cabeça. A conclusão do inquérito revelou que a arma usada era do suspeito. Ele tinha registro no exército e o exame comprovou que essa foi a arma. Ela foi apreendida na casa dele. Segundo a delegada responsável pelo caso, o suspeito contou ao pai a dúvida sobre a paternidade do filho que Iris esperava. Mas os resultados do exame de DNA comprovaram que ele era o pai da criança. O suspeito vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver e aborto, já que interrompeu a formação do neném sem o consentimento da mãe. O inquérito foi concluído e apresentado com um pedido de prisão preventiva do suspeito, sendo encaminhado para análise e decisão do Ministério Público do Espírito Santo. E é isso que a gente espera. Que qualquer outro pilantra, safado, sem vergonha, que cometa uma atrocidade dessa, seja policial, seja advogado, seja jornalista, seja qualquer outra pessoa, que cometa uma atrocidade dessa, que pague a rigor da lei e que isso não fique impune. Bicho, como é que o cara tem a coragem, primeiro, de tirar a vida de uma pessoa para quem ele jurava amor, jurava amar, jurava querer cuidar, jurava querer estar junto, viver o resto da vida. O cara vai lá e tira a vida da mulher. E se não bastasse isso, esse canalha ainda teve a coragem, não só de tirar a vida da ex-companheira dele, mas também de uma criança. Ele não assassinou somente essa mulher, ele assassinou também uma criança que estava no ventre dela. Ele foi assassino, ele matou duas pessoas, ele matou dois seres vivos, essa mulher e essa criança, e que pague agora. Veja que a polícia civil já realizou o trabalho dela, já concluiu o inquérito, agora é com a justiça. Agora é com a justiça para fazer esse cara pagar ou não pelos crimes que ele cometeu.